Hoje trago pra vocês um freixo humano, um freixo pai. Por exemplo, vocês conhecem a risada dele? É uma das maiores coisas que tem, realmente. Quando ele tem aquela risada espontânea dele é muito baníaca. Não tô aqui pra falar que ele é de esquerda, socialista, defensor de direitos humanos, anti-Bolsonaro e futuro prefeito do Rio. Isso todos já sabem. Tô aqui pra falar o quanto esse cara é referência pra mim. Minha educação, meu bom humor, minha visão de mundo, meu desapego com coisas futas são culpa dele. Me ensinou o que é amor, respeito, solidariedade e humildade. Já disse que se você for o próximo prefeito do Rio faça performance da Beyoncé durante toda a travessia da barca. Quem me conhece sabe o que eu faço, isso óbvio. Você me dá conselho e me encoraja quando preciso. Se importa com as coisas que são importantes pra mim. Fica feliz com o meu sucesso e felicidade. Isso hoje em dia são poucos que conseguem. Te agradeço pelos abraços, risos, alegrias, idas ao Maraca ver o Melão jogar e momentos especiais a cada dia. Por todas as maneiras com que você demonstrou o quanto amava e se importava comigo. Por sua paciência e seu humor. Por tudo que sempre fez. Eu tenho muito orgulho e sou muito feliz por fazer parte da sua vida. Te amo.